Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Valeu, Flávio Gomes! Sucesso pra nós, meu querido! Segura! Tamo junto, meu parede! 5 a 5 pro carro! Volto a sorrir Volto a sorrir Música 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 Deixei uma gaveta reservada pra guardar sem esquecer Quando cê vai lá em casa Música Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era um mala Desporta a mala Disparador de alarme Abrido de lata Vale maluco nas noitadas Menos um maluco nas noitadas Música 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 Cê viu que o barco a gente fechou Sabe aquela balada Música Música Essa noite a lua pode parar de brilhar Se amanhã Se amanhã o sol não nascer Eu nem vou ligar A terra pode decidir parar de girar E o mar desaparecer Eu não vou ligar Porque ao teu lado Porque ao teu lado Tem o que eu preciso Meu pequeno paraíso É ficar contigo Pode cair estrela no deserto do Saara E o mundo acabar agora Não vou me importar Mas se te arrancarem de mim Mas sim é o fim do mundo Se não estives aqui Mas sim é o fim do mundo Se não estives aqui Mas sim é o fim do mundo Porque ao teu lado Tem o que eu preciso Meu pequeno paraíso Meu pequeno paraíso É ficar contigo É ficar contigo Pode cair estrela no deserto do Saara E o mundo acabar agora Não vou me importar Não vou me importar Mas sim é o fim do mundo Mas sim é o fim do mundo O que eu preciso Eu sou 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 Seus beijos quero namorar Já que ela saiu de casa Nem me avisou do fim Deixou só uma aliança e um malange Só pra me fazer lembrar Do jeito que ela faz O gosto vem na boca e o choro cai Vem para o peito que lá vai Pinga lá vai, lá vai a saudade Que eu tô sentindo Botar ela não vai Então toca o febre o gome Se eu sofrer ouvindo Pinga lá vai, lá vai a saudade Que eu tô sentindo Botar ela não vai Então toca o febre o gome Se eu sofrer ouvindo Eu quero chamar pra cantar comigo Essa foda apaixonada Meu amigo Félio Gomes Deixa comigo o Duartinho É que está Aô, Trenjilão Já que ela saiu de casa Nem me avisou do fim Só deixou uma aliança e um malange Só pra me fazer lembrar Do jeito que ela faz O gosto vem na boca e o choro cai Prepara o peito que lá vai Pinga lá vai, lá vai a saudade Que eu tô sentindo Botar ela não vai Então toca o negu está Pra eu sofrer ouvindo Pinga lá vai, lá vai a saudade Que eu tô sentindo Voltar ela não vai Então toca o negu está Pra eu sofrer ouvindo Muito obrigado, negu está Meu amigo Eduardo Pelo convite Pra cantar essa linda canção Aô, Trenjilão Aô, Trenjilão Aô, Trenjilão Aô, Trenjilão Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo, eu amo você Eu confesso que chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor, me arrependi Dei pra longe de você Ah, coisa de Deus sobrevivi Em uma chance vou dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Anjo do meu coração Todo carinho pra você E eu fiz essa canção Anjo do meu coração E canta agora pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo 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 Eu vou beber Eu vou beber Hoje é sexta e tudo é sexta É dia de farra E essa dança da sexta-feira Depois que o trabalho acabar Oh, bebe, oh, bebe, oh, bebe Vou bebê, vou bebê, vou bebê, vou bebê Vou bebê, vou bebê, vou bebê, vou bebê Hoje é sexta e toda sexta é dia de farra E essa dança da sexta-feira me faz com o trabalho acabar Vou bebê, vou bebê, vou bebê, vou bebê, vou bebê 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 Oh, bebe Olha, não tem ser humano no mundo que suporta a dor Agora que eu tô sentindo E tudo que passo me lembra o seu rosto Olhando pra mim com esse olhar lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Olha, não tem ser humano no mundo que suporta a dor Agora que eu tô sentindo E tudo que passo me lembra o seu rosto Olhando pra mim com esse olhar lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu